Eu sou o Amílcar Correia e este é o P-24. Presidente, morreu, mas nada vai mudar no Irã. Ibrahim Raisi, presidente do Irã, morreu neste domingo num acidente de helicóptero, num terreno montanhoso, junto à fronteira com o Azerbaijão. Raisi era o candidato mais forte à sucessão do Guia Supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O vice-presidente Mohamed Mokber será o presidente interino até às eleições que devem ocorrer daqui a 50 dias. E o mais provável é que a eleição fortaleça o poder dos conservadores, em detrimento de uma ala mais reformista. A dúvida é mesmo essa. Será a ala reformista capaz de apresentar um candidato? Será que o ex-presidente Assam Rouhani se vai candidatar em nome de uma linha mais moderada? A morte do presidente tanto pode ser uma oportunidade para suavizar a repressão interna como para reforçar a expansão externa. Mas o mais natural é que o Irã queira consolidar o seu papel regional neste contexto de guerra em Gaza e de iminente aproximação entre Israel e Arábia Saudita. Mosh Taba Khamenei, filho do Ayatollah, está mais perto de ser um dos possíveis sucessores de Ibrahim Raisi. O que isto quer dizer é o seguinte. A diocracia iraniana pode estar num momento delicado, do ponto de vista político, económico e até militar, mas dificilmente algo moderar neste país. Talvez o desfecho fosse diferente se este acidente tivesse coincidido com os protestos de rua a quando da morte da jovem Mosh Taba Khamenei, talvez. Raisi pode ter morrido, mas o regime vai continuar na mesma e não são expectáveis consequências imediatas no Médio Oriente, seja no apoio ao Hamas ou ao Hezbollah. É o que nos explica Tiago André Lopes, professor e investigador da Universidade Portugalense. Bem-vindos ao P24 desta terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Caro Tiago André Lopes, bem-vindo a este episódio do P24. Quero começar por lhe perguntar se a morte da Ibrahim Raisi apanhou o Irão de surpresa, a substituição inesperada, pode dar alguma origem a disputas de bastidores entre moderados e conservadores ou essa distinção já não existe de todo? Ainda existe esta distinção, mas neste momento há um claro predomínio dos conservadores e dos ultraconservadores, quer no Parlamento, quer no Conselho de Peritos, quer no Conselho Expedicionário. Os conservadores e os ultraconservadores dominam neste momento de modo esmagador os três órgãos e, portanto, nesse aspecto, os reformistas, a ala reformista que com o Rouani chegou a ter alguma expressão, ela já não existe praticamente e Raisi foi como que arrumando com as aulas mais reformistas. Portanto, nesse aspecto eu acho que o regime, e aí até socorrendo das palavras do Ayatollah Ramnei, o regime está sólido porque nos últimos anos trabalhou para essa solidez institucional. Portanto, as soluções estão em curso e aquilo que nós estamos a ver nestas primeiras horas são a nomeação de várias figuras que vão garantir essa continuidade do regime e essa estabilidade do regime. Vai ser interessante, e eu acho que isso vai ser o mais engraçado nas próximas horas de acompanhar, é perceber quem é que eventualmente irá a jogo nas eleições. Isso sim pode ser interessante porque o interesse eleitoral do Irão por processos eleitorais nos últimos anos é cada vez menor, basta nós termos presente que entre a última eleição que deu a vitória a Rouani e a primeira eleição que deu a vitória a Raisi, o número de eleitores que participaram na eleição baixou em 24%. Baixou praticamente, sim. E portanto, há um interesse cada vez menor e nesta eleição parlamentar, na segunda volta, se olharmos, por exemplo, para os números só de Teherão, a participação de Teherão no dia 10 de maio foi de cerca de 8%. Ou seja, grosso modo, não houve participação popular. Portanto, se há ou não há candidatos com capacidade de galvanizar o eleitorado e se eventualmente nos candidatos que venham a aparecer, há ou não há candidatos da aula moderada, porque eu acho que a aula conservadora vai a jogo, a aula moderada possivelmente desta vez não irá. Este primeiro vice-presidente Mohamed Magbar, que foi escolhido como presidente em terreno do país, esta escolha previsória pode ter algum significado? Ele pode ser um desses candidatos de continuidade? Ele, a partir do momento que ele foi escolhido, ele já não é candidato. Ou seja, ele não é elegível de acordo com a Constituição, porque enquanto presidente em terreno tem que organizar as eleições, tem 50 dias para organizar as eleições. Amanhã, em princípio, ou nas próximas horas, ele irá reunir com o chefe do Parlamento, com o chefe do Conselho Expedicionário e com o chefe do Conselho de Guardiães para pensarem numa data para as eleições dentro deste quadro temporal muito apertado, que são 50 dias, que o artigo 131 da Constituição do Irão determina, portanto, e retira-o da corrida. Agora, há aqui dois nomes possíveis que poderão aparecer. Poderá aparecer, dizem algumas fontes, Javad Zafari, que foi o ex-ministro de negócios estrangeiros antes do agora falecido Amin. Portanto, ele poderia ser, e foi recentemente eleito para o Conselho de Guardiães, para o Conselho de Pedidos, ele foi eleito como membro pela provisca de Janzan. Portanto, ele é um eventual nome, mas poderá aparecer um outro nome, que eu acho que nós ainda falámos pouco dele, que é Mustaba Kameini, é o filho de Ayatollah Kameini, era visto como o segundo potencial sucessor do seu pai, porque Ibrahim Raisi era visto como o mais possível sucessor, mas a verdade é que Raisi agora, estando morto, deixou-te fazer sombra ao segundo filho do Ayatollah Kameini e neste momento, o segundo filho do Ayatollah Kameini, Mustaba, falta-lhe a credencial política, ele nunca governou. Seria inédito uma espécie de dinastia na teocracia. Seria uma lógica de sensação dinástica, sendo que o próprio Ayatollah Kameini foi o presidente do Irão, foi o terceiro presidente do Irão, sucedeu ao primeiro presidente que ao fim de dois anos abdicou por causa do começo da guerra, Irão-Iraque, e o segundo presidente que governou apenas um mês, porque depois foi assassinado no final de agosto de 81. E portanto, e o terceiro presidente é o Atwal Ayatollah, poderia ser uma forma de depois legitimar Mustaba como presidente, porque senão a lógica dinástica vai contra aquilo que a Revolução Iraniana queria fazer, que foi terminar com a monarquia iraniana. Portanto, é importante, se for para ser Mustaba, o próximo Ayatollah, ele vai ter que aparecer como uma figura governativa, vai ter que ter experiência de governo, e este seria o momento ideal para garantir uma eleição que seria pouco concorrida e pouco disruptiva. Porque qualquer eleição que aconteça no Irão agora, eu não tenho dúvidas quanto a isso, nós não vamos ter campanha, não é ambiente para campanha este momento, portanto, vai ser uma eleição em que os currículos e o nome das pessoas vai jogar mais do que propriamente uma campanha de ruas ou um programa eleitoral. Não é previsível que daqui resulte uma suavização quer das políticas de repressão interna, quer de expansão regional a externa, portanto, mais do que uma continuidade, isto pode ser uma oportunidade para endurecer ainda muito mais o regime. Teria sido possível se não tivesse havido já a nomeação de Ali Bagheri Khan para ministro dos negócios estrangeiros. Bagheri Khan, para quem nos ouve, era já vice-ministro dos negócios estrangeiros, é da mesma linhadura que o seu antecessor, e, portanto, ele, aliás, levantou algumas questões durante o processo de aproximação à Arábia Saudita, que começou em março do ano passado, o tal processo imediato pela China. Ele levantava algumas questões porque entendia que essa aproximação não devia ser uma prioridade, entendia que a prioridade deveria ser, sim, o apoio às próxies e o aumento da influência do Azerbaijão junto dos países de maioria xiita, eventualmente até uma relação mais próxima, e nós sabemos que ela é difícil com o Azerbaijão, porque o Azerbaijão, por causa do reconhecimento de Israel, acaba por se afastar da área de influência iraniana, e, portanto, Bagheri Khan pode tentar fazer essa aproximação e usar a tragédia do momento atual para manter essa ponta aberta, porque a verdade é que o último evento oficial em que esteve o presidente Raisi foi no Azerbaijão. Aliás, o presidente Adiev terá dito que está profundamente chocado e transtornado com tudo o que aconteceu, o que é normal que assim seja, e, portanto, a nomeação de Bagheri Khan dá-nos conta de que o regime está a preparar-se para manter a continuidade permanente em todas as agendas, portanto, nem na guerra da Rússia, nem no Médio Oriente, me parece que há haver uma grande transformação. Pode haver é o oposto, pode haver um endurecimento da ação dos próxis, do Hezbollah, o Hamas, a jihad islâmica, o Zan Sarram lá do Iêmen, quase que para mostrar uma espécie de salva de honra ao novo ministro dos negócios estrangeiros e, eventualmente, uma recepção ao novo presidente. Portanto, nós podemos ter o contrário, podemos ter um endurecimento da posição militar e não uma suavização. Mesmo no Médio Oriente, mesmo em Gaza, quem não apoia o Hezbollah, quem não apoia os úteis, quem não apoia o Hamas? Estamos, infelizmente, num momento que parece-me ter um estado perfeito. Vamos ter uma transição de presidente, temos o novo ministro dos negócios estrangeiros que é interino para já, terá que depois ser confirmado pelo novo presidente ou não, e, ao mesmo tempo, temos a campanha sobre Rafá a pender. E, portanto, se a campanha sobre Rafá a avançar, o governo do Irão, obviamente sobre a batuta do seu supremo líder neste caso, poderá sentir a necessidade de demonstrar esta capacidade militar de manter o apoio à causa palestiniana usando os próxidos. Porque nós sabemos que quem capitalizou politicamente com o ataque sobre Israel foi Raisi. Ora, Raisi já não existe e o supremo líder não pode agora, por proximidade, quase como por osmose, capitalizar daquilo que Raisi tinha capitalizado antes. Portanto, poderá ser quase que importante para o regime mostrar que mantém o apoio efetivo às próxidos, que a causa palestiniana é essencial e, por isso mesmo, aumentar a intensidade dos ataques de partidos, especialmente do Partido Líbano e a partir da Síria e do Iraque. Eu não ficaria nada surpreso se daqui a 50 dias nós víssemos, de facto, esse endurecimento militar, ou até, durante a campanha presidencial, que não vai existir, que o próximo candidato, o próximo presidente, viesse dessa ala mais militar e que defendesse, por exemplo, a agenda palestiniana como uma agenda de ponta para o Irão. Ok. Sim, neste contexto de aproximação, ainda por cima, entre a Rábia Saudita e Israel. Faz sentido falar numa discrepância, num abismo entre a teocracia e as ruas do Irão, nomeadamente face aos últimos protestos no último ano, mas também face a essa ausência de participação política? Havia, de facto, no ano passado uma grande diferença entre as instituições e a população e há uma espécie de desencanto com as instituições políticas de uma parte substancial da população iraniana das cidades. O Irão continua a ter aqui um profundo fosso entre o Irão rural, que é muito mais adepto deste regime e que se galvaniza, aliás, nós vimos as demonstrações com as orações, já neste momento a circular nas redes sociais e vão-se multiplicar nos próximos dias vários vídeos em várias cidades de demonstrações parcialmente espontâneas, que obviamente são instigadas pelo regime, mas de demonstração de pesar pelo presidente. Portanto, o mundo rural iraniano continua muito a apoiar os ayatolás e a defender este fechamento à influência estrangeira. O mundo urbano, contudo, nós temos visto um progressivo afastamento para com o regime, mas o problema é que não há para já uma alternativa política viável no horizonte próximo. É verdade que a comunidade iraniana no estrangeiro, numa parte da diáspora, ainda alimenta um pouco a ideia de que os Palavi poderiam eventualmente ser uma solução e voltar ao poder e nós vimos como os Palavi nos últimos meses voltaram a aparecer na imprensa internacional, a Al Jazeera deu-lhes palco e há uma série de órgãos que lhe deram algum palco falando do período final da modernização iraniana, mas também é verdade que dentro do Irão o palco que os Palavi têm é praticamente nenhum e, portanto, não tem ascendente nenhum sobre a sociedade iraniana para serem uma alternativa credível para já no curto prazo. Portanto, no curto prazo há um desencantamento mas não há uma mobilização contra o regime. Se, contudo, e eu acho que essa questão é importante para esse enquadramento, se este acidente tivesse acontecido no pico dos protestos por causa de Massa Amini e isso sim poderia ter feito abandonar o regime porque na altura em que o regime estava a ser questionado quanto à sua matriz muito conservadora, muito punitiva, se tivessem desaparecido estas figuras, abriria-se aí uma jornal de oportunidade para o regime ter sido contestado de uma outra maneira. O problema é que isto acontece no momento em que o regime já estava em controle da situação, no momento pós-eleitoral em que os conservadores e ultraconservadores reforçaram a sua participação, roubaram, se não me engano, onze lugares aos reformistas e dois lugares aos independentes, reduziram o número de representação das minorias religiosas que estão consagradas na Constituição Iraniana e, portanto, há claramente um regime que está mais fechado e eu parece-me que nesse aspecto, pelo menos nos próximos meses, nós não deveríamos esperar por manifestações ou por demonstrações de desafio ao regime. E há espaço para os reformistas poderem dar livremente a cara por mudanças substanciais no regime? Essa é a questão que eu tenho neste momento na cabeça e que eu acho que nos próximos dias nos vão poder responder. Por uma razão, Rouani poderia ser elegível, ele poderia ser um nome interessante para aparecer nesta eleição. Poderia regressar, poderia recandidatar-se. Poderia tentar regressar. Qual é o problema? Rouani tentou ser candidato nesta última eleição para o Conselho Expedicionário e a sua candidatura foi rejeitada. E, portanto, se Rouani tentar ser candidato presidencial, será que o Conselho de Guardiães, tendo em conta o período neste momento, vai permitir a candidatura ou vai votá-la previamente? Se não votar, Rouani roubou, nós lembramos na altura, algum espaço, inclusive, ao Ayatulá. E, portanto, se ele aparecesse, haveria aqui, de facto, alguma capacidade para os reformistas, apesar da sua fraca pegada parlamentar, mas haveria espaço do ponto de vista executivo para poderem, pelo menos, suavizar algumas facetas de origem. Seria o rosto mais óbvio de uma espécie de líder da oposição? Seria o rosto mais fácil do líder da oposição porque todos os outros foram afastados por Raizinho, alguns do ponto de vista migraram, os outros foram, de facto, afastados do ponto de vista físico, foram mortos também alguns líderes da oposição, portanto, isso é uma fase. Depois poderia acontecer também o oposto, que é os chamados ultraconservadores radicais, dos quais aquele que nós nos lembramos mais é Ahmedin Adjad, mas Ahmedin Adjad também foi afastado desta última eleição, ele quis ser membro do Parlamento e o Conselho de Guardiães não permitiu, mas uma vez mais, tendo em conta a situação atual, nós não sabemos que não vai permitir. O que nós sabemos, contudo, foi, e eu acho que isso é sempre indicativo, sabemos que o tal ex-ministro dos Negócios estrangeiros, Javad Zafari, foi o primeiro político do Irão a dar as condolências à família do falecido presidente Raizy e todos os presidentes entretanto, já quase todos eles também fizeram questão de já dar condolências com alguma celeridade, Rouhani, Ahmedin Adjad, todos eles já apresentaram condolências, o que pode indicar que poderão estar a tentar posicionar-se. O problema sempre é que no caso do Irão não basta haver vontade dos candidatos, têm que passar um primeiro filtro, que é o filtro do Conselho de Guardiães e aí se o Conselho de Guardiães quiser lançar a candidatura do filho do Ayatollah Khamenei irão votar nomes como Rouhani ou Ahmedin Adjad que roubam um espaço político a que Mustafa Khamenei possa ser eleito com uma grande margem eleitoral para dar a noção de que a sociedade iraniana tem aqui um presidente que os galvaniza e que obviamente venha a justificar credenciais políticas para eventualmente substituir o seu pai. Caro Tiago André Lopes, muito obrigado de ter vindo a este período. No final deste episódio deixamos uma sugestão musical. Os célebes de The, de Matt Johnson lançaram um novo single na semana passada, o que não faziam há muito tempo. O single Cognitive Dissident é a antecipação do primeiro álbum em 25 anos. É verdade, os The, que mais não são do que o próprio Matt Johnson estão de volta com um disco de originais chamado En Solmente que será lançado a 6 de setembro. A dicção mundial arranca em agosto. Aqui fica uma breve amostra. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia. O público fica no ouvido. do público. Tchau,